Mas durante o carnaval, muita gente aproveita o dia também pra curtir uma praia, recarregar as energias, pegar aquela cozinha, enfim, motivos não faltam. Só que algumas pessoas bebem, comem e o que não é consumido acaba virando lixo. E aí aquela sujeira toda, né, que a gente já costuma ver nessa época. A equipe do Hoje em Dia percorreu a Orla de Salvador para ver de perto o que os banhistas fazem com este lixo todo. Qual é o destino dado às garrafas, às latas, aos papéis? E no meio do faxinaço, o nosso repórter Ed Oliveira ficou surpreso com o que encontrou. E a matéria de hoje, Ana, aqui no Hoje em Dia, eu abro falando com você também, Marquinhos, sobre uma coisa que tem que ter. As pessoas estão brincando, achando que o planeta não está doente. Está sim! É por isso que hoje nós estamos vendo o grande desafio que nós vamos ter que vencer. Do lado esquerdo, pesando apenas 150 gramas, ele. O inconsciência! E brigando para sobreviver, do meu lado direito está aqui, pesando um milhão de pesos. Ela é a nossa natureza! Quem será que vai, nesse grande desafio, quem é que vai vencer? É a natureza ou é a inconsciência? É a natureza! Bom, vamos rodar aqui na Praia de Salvador, porque tem muita coisa para se recolher e muita coisa para se falar. Me fala uma coisa, se você vê um cliente seu que acaba de comprar, de adquirir um produto como esse, que é de boa qualidade, pega um produto, usou, jogou na praia, que você vai falar para o cidadão? Geralmente eu, aí eu, eu não, eu acho errado, agora só que eu não estou aqui para corrigir ninguém, entendeu? Amigo! É, porque às vezes eu faço a minha parte, o que eu pego, o que eu tiro, o que fica no coiso, eu pego, boto no bolso, procuro uma lixeira. Agora só que a gente procura uma lixeira aqui na Praia, a gente também não acha uma lixeira. Porque era para ter, cada lugar tem uma lixeira aqui para a gente chegar e botar o lixo. Você anda em cima do passeio aí, você anda daqui de Itapuã, você não conta a lixeira para tirar o lixo, entendeu? Os governantes também estão devendo isso, entendeu? Deveria ter. Claro, porque eles agora me falam uma coisa, só um detalhe. Me falam, chega aqui, para aqui, vem aqui na lágrima dele, vem cá, a lágrima. Olha como esse rapaz se emociona quando vai falar do lixo. Olha a lágrima escorrendo, rapaz, tu está emocionado para falar disso, amigo? O cara foi embora, chorou, o cara chorou na rampa, hein? Rapaz, esse cara é sensível demais, rapaz. Tu viu isso? Repete a lágrima caindo. Agora me fala uma coisa, rapaziada, agora o assunto aqui é sério, só para saber uma coisa. Vocês são jovens, pensam no futuro da manhã? Claro. Meu Deus, corre cá, a água está pegando a agenda. Peraí, peraí, peraí. Aí, ó, o seguinte, futuro da manhã, como é que eu pensamento sobre o meio ambiente? Ih, pensou demais, você aqui agora, como é que é o assunto? Temos que manter a praia limpa, sempre, como não tem barraca, melhorou, mas tem que limpar ainda mais. É aí, mas agora ele acabou de raciocinar, pode vir aí, como é que está o negócio? Continua pensando ainda, rapaz, não responde não. E você aqui, qual é o seu pensamento sobre a natureza? Você sabe que tem gente que vem para a praia, né? Acha que isso aqui é um pau de lixo. Joga de qualquer jeito, você tem esse hábito, não? Não, não, não. Você sabe que um plástico como esse demora 100 anos para poder se decompor na natureza? Você sabia, peraí, o raciocínio contou. Você sabia disso? Sabia. Sabia mesmo? Quanto tempo demora para poder compor um objeto como esse plástico? 100 anos. Quem falou para você? Você. Está vendo aí, o cara é rápido para o caralho, está vendo aí? Aí, pensador, então é o seguinte, ó, consciência é manter a praia limpa, certo, velho? Então, olha lá, consciência é manter a praia limpa. Bora-se, bora vocês aí, rapaz, aí, olha. Pois é, gente, é caminhando que a gente vai percebendo como as pessoas têm preocupação com a nossa natureza. Ó, não é por nada, não. Momentanamente, aqui na praia, eu encontrei uma coisa totalmente diferenciada. Só porque pessoas que atiram lixo no rio, lá perto das suas casas, nos seus córregos, e aonde ele vem parar? Aqui na praia. E olha só o que nós achamos na praia. Dá uma olhada. Uma TV. E isso deve ser gente que acha que peixe também assiste o programa. Impressionante como é que pode encontrar um objeto como esse, que já não se usa mais, que inclusive existe lugares de coleta seletiva, aparelhos como esse, que você pode colocar num certo local e ser reaproveitado pra ser distribuído, às vezes, por uma entidade que precisa disso. Amigo, uma televisão na praia? Tô pra ver. Eu acho que até eu vou entrar aí dentro. Vou lá pra dentro da televisão. Olha aí o lá. Estou aqui dentro. Você sabia que o material, o plástico que é dessa televisão, demora 100 anos pra se ter compor na natureza? Amigo, atitude como essa tem que sair do ar. E olha só, Ana, olha só, Marcos, tô aqui agora na praia. O bloco da natureza, o bloco do verde, o bloco da consciência tá chegando lá, amigo. É uma mega superprodução. Eles vêm de lá com o bloco, eu tô indo. Afinal de contas, estamos aqui se encontrando a consciência humana para o nosso planeta. Olha. Olha só a animação desse povo que tá aqui na praia. O pessoal que tá aqui ligado aqui. Baiana, vem aqui, Baiana. Baiana. O nome dela, o nome dela é Detrito, Detrito. Dona Detrito, a senhora que representa os detritos aqui jogados na praia, como é que só se sente sendo lixo nessa praia? No bom sentido. Eu acho que a praia tem que ser muito limpa, não pode jogar lixo na praia. Pera aí, uê, cadê uê, cadê uê? Vou fazer uma pergunta. Quanto tempo demora uma garrafa de vidro pra se decompor na natureza? Calma. 100 mil anos? 500 mil anos? Ou 10 milhões de anos? Tempo, 10 segundos, todo mundo até 10. A resposta é? 10 milhões. Está certa a resposta! Ficamos aqui com essa matéria que eu tenho certeza que você pode gostar. Depois dessa praia limpa, depois dessa brincadeira, depois dessa alegria, depois dessa primeira matéria do Ed aqui no Hoje em Dia, eu fico feliz de estar com vocês aí em casa, hein? Muito obrigado! Obrigada a você, Ed. Muito bacana esse seu alerta, é descontração, mas ó, vamos ter a consciência de deixar a nossa praia limpa, a nossa cidade limpa, tá bom? É importante. Obrigada, Ed.